Fala galera massa do canal do Lendas, num oferecimento de EDG Multimarcas, tudo sobre a moda jovem, feminina e masculina, verãozão chegando, você usando as roupas da EDG Multimarcas galera, moda jovem sensacional, tanto feminina quanto masculina, fora bermudas, bonés, você encontra tudo na EDG Multimarcas, telefone fixado aí no vídeo, beleza? E o Instagram da loja também, está nos proporcionando o nosso primeiro sorteio galera, com 1.400 inscritos teremos essa linda camisa no sorteio, e com 2.000 inscritos o Copo Stanley, o Copo do Momento, se inscreva, você que já é inscrito, já está concorrendo, você que não é, não perca tempo, se inscreva no nosso canal dos Lendas, valeu galera, tamo junto, fui! Música 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 É isso aí galera, rapidinho! Música 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 78 em Crowley Inglaterra galera teve várias formações a banda The Cutie sempre comandada pelo vocalista Robert Smith curte o somzinho né galera vale a pena aí rapaziada incluir na sua playlist musical The Cutie mais uma indicação do rapidinho do lendas para você curtir no próximo fim de semana galera a banda The Cutie tá aí algum dos discos vou deixar a galera viajando na sonzeira de Friday in Love do The Cutie vamo que vamo show de bola rapaziada é não tem como não viajar no sonzinho de The Cutie vai curtindo os discos aí galera procura na internet é sonzeira The Cutie pra você curtir no seu fim de semana incluir na playlist musical espero que o nosso rapidinho do lendas esteja ajudando a você a curtir som de qualidade como The Cutie é isso aí galera show de bola espero que vocês curtam esse vídeo compartilhem divulguem e fique com a gente do canal lendas e mais uma rapidinho do lendas para você galera vai curtindo o som e valeu tamo junto aplausos 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 aplausos